A cidade já é outra cidade depois que eu assumi, já mudamos a cara, hoje estamos conseguindo arrumar as últimas duas pás carregadeiras que recebemos da administração praçada em cima de Cavalete, depois de dois anos e meio que nós estamos conseguindo recuperar essas duas máquinas, por falta absoluta, falta de dinheiro, só que se for na escola, hoje tem merenda escolar, um prato de primeira qualidade, se forem nas farmácias tem o remédio, o atendimento nosso se não for brilhante, mas não deve nada às outras cidades que todas passam por muita dificuldade, várias cidades pagando o décimo terceiro ainda hoje parcelado, nós demos todos os discídios para os nossos funcionários, 5% não fui eu que fiquei devendo, mas eu quero pagar se os senhores me permitirem, me deem a oportunidade pra pagar, vocês vão ver que eu pago, vocês vão ver que eu vou fazer muito mais pela cidade, eu não estou aqui pra brincar, eu estou aqui pra trabalhar, e agradeço o Paraná quando ele coloca do jeito que ele colocou, que eu estou sentindo que tomara que seja do jeito que ele falou, que não tenho quanto melhor, quanto pior, melhor, tomara, quero acreditar nisso, mas não é isso que acontece, vocês não precisam pedir minha cabeça gente, eu não sou mais candidato, eu não vou mais participar de eleições futuras, eu não quero me envolver mais, não vou tomar cargo de ninguém, já disputamos três vezes com ex-deputados, atuais deputados, nós ganhamos sempre, nós ganhamos sempre, me tomaram uma no tapetão, mas eu ganhei nos votos, a população sabe, que aqui é trabalho e é honestidade, ninguém vai pôr o dedo no meu nariz dizendo o contrário, ninguém, ninguém pode falar isso, ninguém, enfim, votem do jeito que a vossa consciência é mandar, mas que eu saio daqui de cabeça erguida, eu vou sair. Muito obrigado gente. O afastamento do senhor prefeito será assim, e quem for contrário, a manutenção... De uma maneira mais prática é isso daí. Então eu peço primeiro o secretário que faça a chamada e a respectiva votação em seguida. Vereador Amarildo Davoli. Vereador Amarildo Davoli vota com declaração de voto. Com todo respeito, talvez por erro de uma equipe técnica, do senhor prefeito, eu sei que o senhor prefeito não merece o que está passando, também sei do que foi feito, mas chega dessa sangria e dessa sofrência, ninguém merece, inclusive o senhor. Por isso eu voto sim. Amarildo Davoli vota sim. Doutor André Beck. Sim. Sim. Vereador Gaúcho. Sim. Sim. Enfermeiro Arei. Sim. Vota sim. Ditinho Muleta. Vereador Ditinho Muleta vota sim. Sim. Sidimar Porto. Sidimar Porto vota não com declaração de voto. Por tudo que ocorreu no tocante ao transporte coletivo, a tramitação do projeto de lei dessa casa sendo postergada dia a dia, exaltando o empenho do executivo em prover o serviço, mesmo tendo sido atrapalhado e por tudo que fez Afonso Macchione por Catanduva, arrumando a casa quando pegou destroçado pelo PT e depois, novamente, com suor e lágrima e muito trabalho, arrumando a casa quando pegou nossa cidade depenada pelo governo Vignoli. Catanduva tem uma dívida de gratidão para com esse homem. Se não tivesse existido no meio de tantas administrações Afonso Macchione, hoje nós estaríamos num buraco profundo. Meu voto é não e é um voto de gratidão porque ele fez e porque ele representa para as pessoas de bem da nossa cidade. Vereador, portanto, o vereador Cidimar Porto vota não, com declaração de voto. Vereador Daniel Palmeira. Sim. Votou sim. Ivan Bernardi. Não. Vota não. Doutor Luiz Pereira. Não. Não. Maurício Gouveia. Vereador Maurício Gouveia vota sim. Votou sim. Doutor Newton Cândido. Sim. Votou sim. Onofre Baraldi. Quero declarar o voto que preparei aqui. Já externei nesta casa que se tivesse que delinear apenas duas qualidades do prefeito Afonso Macchione como prefeito, eu sublinharia austeridade e zelo com o dinheiro público. Austeridade, com exceção dos extremos, que a minha ótica também ocorrem. Todavia, também é fato que o administrador público não pode administrar a empresa pública ao seu bom prazer. Para isso, para isso, existem as legislações que disciplinam como agir. Muito embora, de fato, constrangido, mas do que apurou a comissão processante, não me resta alternativa, se não votar sim. Wilson Paraná. Wilson Paraná, com declaração de voto. Temos aí uma licitação em andamento, não pediu licença para casa para abrir essa licitação, portanto, não necessitava de licença, como já foi dito. Em outro momento, usou a mesma desculpa de que iria usar o lixo para pagar o dissídio do funcionário, não pagou. Então, não é só a falta de confiança na palavra desse vereador e desses vereadores. Também do Poder Executivo, não cumprir aquilo que foi combinado outrora com esta casa. Levando o vereador ou o ex-vereador, no caso o Belê, a votar na questão do lixo e não cumpriu com a palavra. Portanto, o Wilson Paraná vota sim. Wilson Paraná vota sim, senhor presidente. Nós tivemos 10 votos sim, 3 votos não. Declaro concluído o julgamento e proclamo o seguinte resultado. Por 10 votos a favor e 3 votos contrários, declaro procedente a acusação contra o senhor prefeito Afonso Macchione Neto por ter cometido infração político-administrativa na infringência do artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei 201, barra 67, com seu afastamento imediato do cargo e determino a lavratura da respectiva ata que consiga a votação nominal sobre a infração apontada. Espeça-se o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito e, já, se estiver presente, pegando a intimação do denunciado, do senhor advogado, se estiver presente também da vice-prefeita. Finalmente, comunique-se à justiça eleitoral do resultado. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão de julgamento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra o vereador Maurício Gouveia. Gostaria que, nesse exato momento, fosse suspensa qualquer tipo de ação do prefeito Afonso Macchione Neto a partir deste momento. Já faz parte do decreto. Já faz parte do decreto. Uma boa tarde a todos e, meu, muito obrigado. E faça a leitura do decreto. Será elaborado posteriormente e colhida a assinatura do prefeito, do senhor advogado e da vice-prefeita. gak ja ou stock Kaneunken, alho e o me ditchado de dar o prefeito, do senhor advogado e do senhor advogado. Parece que, amanhã, o senhor advogado e do senhor advogado responde a realisticamente ao veto do prefeito, E aí, está securing a faz parte do Seca e no seu propósito, a fina parte do dematado, sempre mais efuente ao primeiro tempo de terminando, aproveitando que é isso e não se emitindo uma fase correta, Obrigado por assistir.